Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Rogério Nascimento, eu sou gastrólogo e também sou bariátrico, tá certo? E pessoal, o vídeo de hoje é especial, o vídeo de hoje é top Hoje a gente está fazendo 11 meses de cirurgia bariátrica E hoje na academia eu tive uma ideia de vídeo que eu acho que vocês vão gostar Que eu vou colocar toda a minha trajetória do dia da cirurgia até a data de hoje que eu gravei na academia Para vocês verem toda a diferença e acompanhar toda a mudança física que eu tive, tá certo? Então sem mais delongas vamos ao nosso vídeo Mas antes eu quero te pedir que deixe o like já agora no início do vídeo porque ajuda bastante Compartilhe o vídeo com mais alguém que tenha interesse no assunto E se inscreva no canal se você gosta do conteúdo, beleza pessoal? Então sem mais delongas vamos ao nosso vídeo e acompanhe até o final Roda a vinheta Pronto pessoal, já estamos de volta, vamos dar continuidade ao nosso vídeo A primeira foto que vocês vão ver aí Essa foto foi no segundo dia que eu cheguei em casa após a minha cirurgia, tá? Se vocês prestarem atenção, ela foi cortada só, foi tirada só o curativo, tá certo? Meu curativo não foi com ponto, tá? Foi com sol, foi colado, eles usam uma colazinha agora para não precisar dar ponto Para a cicatriz ficar a mínima possível, tá certo? Então aí eu pesava na época que eu saí da cirurgia, eu acho que eu estava com 140, eu fiz a cirurgia com 147 quilos, tá certo? E aí eu vou mostrar para vocês agora um exercício que eu faço lá na academia, tá bom? Vocês vão ver aí um trechinho do vídeo, bem curtinho, ou uma foto, não sei ainda o que é que eu vou colocar Provavelmente uma foto, para não ser por causa da música da academia, para não dar direitos autorais Então vocês vão ver uma foto aí de eu fazendo algum exercício lá na academia Para vocês verem como mudou o físico, tá bom? E aproveito que vocês já viram aí os exercícios que eu faço todos os dias lá na academia, beleza? Então vocês vão ver aí a foto comparando uma com a outra, tá certo? Vou colocar uma do lado da outra para vocês terem uma noção E assim a gente vai passar sucessivamente, tá bom? Aí a próxima foto que vocês vão ver já é de algum tempo depois, né? E do lado você vai ver mais uma foto de eu na academia Geralmente o intervalo de uma foto para a outra é de um mês, tá pessoal? Então a primeira foto que eu saí da cirurgia vocês viram passada Essa provavelmente é do segundo mês E agora eu vou colocar do terceiro mês Para vocês verem como estava já mudando o meu corpo, meu físico E do lado eu vou colocar uma foto de eu na academia, tá bom? Provavelmente fazendo outro exercício, tá certo? Ou a foto ou um pedacinho do vídeo, tá bom pessoal? Então vamos lá, vamos lá para o quarto mês Agora vocês vão ver a foto do meu quarto mês E vocês vão ver uma foto de eu fazendo algum exercício na academia, tá bom? E aí vamos lá para o quinto mês Pessoal eu estou sendo mais rápido para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? E para a gente ver o resultado final logo, tá certo? Que vocês vão se surpreender Vamos lá A gente vai ver agora o quinto mês Vocês estão vendo o quinto mês e mais um exercício, tá certo? Aí eu vou dar um tempinho E agora a gente vai pular para o sexto mês Mais uma foto da academia Essas fotos da academia foram todas tiradas hoje de manhã, tá pessoal? Eu saio para a academia em média de três, meia da manhã, quatro horas, tá bom? Eu gosto de malhar bem cedo porque aí eu tenho o resto do dia livre Para poder resolver minhas coisas, tá bom? Trabalho, estudo, tudo direitinho, tá certo? E aí a gente vai para o sétimo mês Vocês vão ver a foto do sétimo mês As fotos todas tiradas no banheiro, no espelho Não repara não, tá gente? Vamos para o oitavo mês Vocês vão ver aí a foto do oitavo mês E aí eu não tinha mais nenhuma foto do nono e do décimo mês Então vocês vão ver todas as últimas quatro fotos Foi tirada agora, tá bom? Agora de manhã quando eu cheguei na academia E vocês vão ver aí intercalada com fotos Eu na academia e a foto que eu tirei aqui Para vocês darem uma olhada no meu corpo Porque eu estou sem roupa, beleza? Sem roupa assim, a parte de cima Acabou? Em onze meses mudou drasticamente E você vai ver agora a foto A primeira foto e a última foto E vocês vão ver a diferença aí Que é enorme Essa diferença são de cinquenta e sete quilos Pessoal, quase cinquenta e oito já Eu estou perdendo em média um quilo por semana Estou malhando todos os dias De domingo a domingo, tá bom? Eu estou levando o meu corpo ao máximo Para que ele crie resistência E que eu possa me manter ali Fazendo exercícios e manter o pílio, tá bom? E continuar perdendo o pílio, tá certo? Então pessoal, esse foi o vídeo especial de onze meses Como é que eu estou após onze meses da cirurgia bariátrica Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreve no canal Que é importante pra gente Até o próximo vídeo Jesus abençoe cada um de vocês Fiquem com Deus Um beijo E valeu pessoal Tchau, tchau